Música Fala galera, eu sou o Eduardo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essas almofadas aqui com camisetas velhas Sim gente, fica muito lindo, é muito fácil de fazer, hoje eu tô com vontade de fazer um monte aqui pra encher minha cama Olha essa de cacto aqui que eu fiz, que amorzinho, que ficou, gostei bastante Então cata aí a lista de materiais e vamos lá para o tutorial Música E você vai precisar de camisetas velhas, enchimento para almofada, cola quente e tesoura Vamos lá, comece fazendo a marcação ali na sua camiseta Eu coloquei uma caixa ali em cima pra mim fazer a marcação, mas você pode usar o que você tiver por aí Depois é só você recortar tudo Música Agora você faz quatro quadradinhos ali em cada canto da sua camiseta e recorta eles Música Agora você vai fazer várias tirinhas na sua camiseta desse jeito que eu estou fazendo aí no vídeo Depois que você fizer todas as tirinhas é só você ir puxando todas elas Depois que você puxou tudo, você vai dar um nó em todas essas tirinhas que a gente cortou E ali naquela parte de cima você deixa um espacinho pra gente poder encher a nossa almofada Aí é só você pegar o enchimento, encher a sua almofada Depois que você encheu ela, você termina de dar os nozinhos aí E a nossa primeira almofada já vai estar pronta Agora a segunda almofada eu vou fazer com cola quente Eu fiz a marcação ali também com a tampa da caixa E recortei deixando um centímetro do lado de cada risquinho que eu fiz ali Aí eu fui passando cola quente em cima daquele risquinho preto E colando a outra parte da camiseta E também não esqueça de deixar o espacinho pra gente poder virar a camiseta e encher ela também Depois que você colou, você vira ali a camiseta, enche ela e tampa aquele buraquinho que ficou com a cola quente Se você preferir, você pode costurar ela também Pra fazer essa camiseta eu não fiz marcação nenhuma Eu só segui os riscos da bandeira Cortei e eu fiz ela igual eu fiz a primeira E a almofadinha de cacto é o mesmo processo das outras Eu vou deixar o link desse cacto aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser baixar ele pra imprimir Mas se você quiser desenhar também é super fácil pra desenhar o cacto ali na camiseta E eu fiz tudo também com cola quente Mas como eu disse, se você preferir, você pode costurar Que o acabamento fica melhor e é mais seguro também Depois que eu terminei de encher ele Eu peguei uma canetinha permanente e fui fazendo os espinhos ali do cacto E eu gostei bastante do resultado Eu gostei bastante do resultado aqui foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas almofadas, eu tô apaixonada pelo que eu fiz aqui, se você fizer por aí me marca lá no Instagram pra mim poder achar vocês por lá também, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve porque toda semana tem vídeo novo por aqui então é isso, até o próximo vídeo e falou! Tchau!